Em meio ao ataque do Irã a Israel neste sábado, sirenes foram disparadas e o chamado Domo de Ferro, Sistema de Defesa Antimísseis de Israel, foi visto em operação segundo correspondentes da BBC em Jerusalém. O Domo de Ferro foi projetado para proteger contra armas de curto alcance e operar em todas as condições climáticas. Segundo os responsáveis, mísseis interceptadores são disparados apenas contra foguetes, que deverão atingir áreas povoadas. O sistema consiste em baterias localizadas em Israel, cada uma com 3 a 4 lançadores, que podem disparar 20 mísseis interceptadores. Eles então detonam os mísseis no ar. O sistema foi desenvolvido após o conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, grupo militante baseado no sul do Líbano. Na época, Israel disse que desenvolveria um novo escudo de defesa antimísseis. O Domo de Ferro foi criado por empresas privadas, com o apoio dos Estados Unidos. Segundo militares de Israel, o Domo tem uma taxa de sucesso de até 90%. O sistema foi especialmente concebido para ajudar a combater armas rudimentares, como os foguetes de curto alcance e disparados de Gaza. Ele foi usado pela primeira vez em 2011, justamente com foguetes vindo de Gaza. Pelo que vem sendo informado, ele foi essencial para evitar que ataques iranianos deste sábado causassem vítimas em Israel. Israel vem bombardeando a faixa de Gaza e o Líbano desde os ataques do Hamas em outubro de 2023. Tchau, tchau, tchau.